Sorte que a Mel tava aqui. Ela é uma das melhores cirurgiãs de Seattle. Mel. E qual o nome dele? Do rapaz? Owen. Mel. Owen. Abby. E a cadela é a Alice. Não gosto de cachorro. Como que a gente chega naqueles prédios bem altos? A ponte é lá. O caminho leva pro centro comercial. A rota começa na margem da correnteza. Chegando lá, eu cuido do resto. Vai dar pra gente passar pelas corredeiras nas pontes? Uhum. Todas elas? Sim. Em só umas horas? Eu não vou mentir. Tá. Lobo! Ali! O prédio que a gente precisa chegar. Tá. Tô vendo. E se a gente não conseguir pegar as coisas da sua amiga? É... Ela vai ter que se virar na cirurgia contra o outro, né? Fica fora d'água. As corredeiras vão te levar. Sim, sim. Você sabe nadar, né? Uhum. Mas e o mundo aqui? Gostei da confiança. Vamos ver se dá pra subir no topo desse aqui. Você já veio pra essas pontes suspensas antes, né? Uhum. Acha que a gente vai topar com muito cicatriz? Será fios. É. Você vai ficar bem, Ceci? Eu fiquei ontem. É, mas... Aqui eles estavam te caçando. Todos estão. Todos estão. Aqui eles estão. Se liga no fio. 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 Legal. Se liga no fio. Se liga no fio. Se liga no fio. Eca. 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 Quanto será a vida você já matou? Por quê? Só pra saber. Eu nem sei. Eu não sei. Eu não sei. A água acelerou bastante. Melhor tomar bastante cuidado, tá? Eu já fiz coisas assim. Puta merda. Quem é esse? Sei lá. Não é um lobo? Tem milhares de lobos. Você conhece todo o cicatriz? Não chama de cicatriz. Beleza. 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 Vamos lá. 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 Hã? Pra onde agora? Pera, já sei. Pra cima. É. É um elevador? Uhum. Aí, puxa essa porta pra baixo. Merda. Você quer... um conselho? Ah, meu Deus. Só... pensa umas partes boas do medo. As partes boas? É, tipo... você corre mais. Você tem uma... Puta que pariu. Você não sente tanta dor. Cada sensação ruim. As mãos voadas. O coração acelerado. Todos os sinais de que você ficou mais forte. Então, quando ficar com medo, você pensa em como o seu corpo tá se preparando pro que velho vier. Só na fraqueza alcanço minha força genuína. Isso é da profetisa? Uhum. Achei que fossem contra a eletricidade e esses pecados do mundo antigo. Tem exceções. Especialmente pra soldados. Que conveniente. Tá ventando bem aqui. Que porra é essa? É a ponte. Ler, me segue. Neta. A gente vai devagar. Eu não sei se eu consigo. Não é tão ruim quanto parece. O pessoal passa por aqui direto? Uhum. É mentira. Não é não. Quer dizer, não é a rota mais popular. Ai, meu Deus. Só tenta não olhar pra baixo. Merda. Como você tá? Esperando aquela força genuína lá. Mané. Legal. Que? Esquece. O que tá rolando entre você e o seu amigo Owen? Meu Deus, leva. Agora? Só parecia bem tenso. Só vai! Graças a Deus. Consegui! Vem! Dá pra fazer uma pausa e ficar impressionado? Ainda não. Por quê? Por quê? Você vai ver. Vai ficar tudo bem. Olhe em mim. Merda. Merda. Como é que você não tá morrendo de medo? E nada de falar da profetisa. Nunca tive medo de altura. E medo do quê? Do oceano. De cachorro. Ai, puta que barulho. Ai, meu Deus. Tá quase. Merda. Aí, olha. Já dá pra ver o hospital. Ai, porra. Ai, porra. Foco em mim. Não consigo, Leve. Eu não consigo. Consegue sim. Não. Você vai conseguir. Vem. Força genuína. Força genuína. Força genuína. Tá. Você tá quase lá. Você consegue. Cuidado. Cuidado. Merda. Lá de lá. Tá bom. Tá bom. Vamos. Tô tonta. Merda. Baby. Aguenta. Me puxa logo. Me puxa. Ah! Ah! Tá pronta? Me dá um minuto. Por favor. Tá bom. Tá. Vamos lá. Vamos. Vamos. Nunca virem pra essa parte. A ponte deixa a gente nos fundos. Isso é novidade pra mim. Tá. Bom, vamos ver como a gente faz pra descer. Meu ouvido tá zumbindo. Se isso é o pior, a gente deu a maior sorte. E se não foi só? E se foi? Tem lobo que crê em Deus. Eu já ouvi lobo rezando. É, mas eu não creio. Se é pra morrer, eu vou morrer por mim mesma. Então, por que você tá aqui? Por que você voltou pela gente? Culpa. Do quê? Você não deve nada pra gente. Eu só... Precisava aliviar o peso um pouco. Eu já ouviu o peso um pouco. E aí? Você está pronto. Fale. Quê? P performe! Aqui é a Descida. Se a gente chegar na rua, vamos dar do lado a despedir. É só um corpo. É dos seus? Não. Dá uma olhada nas roupas. Aqui. Tá escuro lá embaixo. Ah. Já saquei como é. Tinha ordens pra esvaziar o lugar todo. Lev, tem infectados nesse prédio? A gente sempre pega o elevador e desce tudo. E eu não sei dizer. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Até que enfim. Pode ser matar, mas não estraga a máscara. Trouxa. Opa. Tá boa. Tá, vamos achar o leve. Tá boa. 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 Tome aí um presente. Peraí. A gente tá demorando muito. Não dá pra ir mais rápido. Se a gente morrer, sua irmã tá ferrada. Pronto. A gente consegue. Achou um jeito de descer? Não. Ébby, e aquilo ali? Aquilo é uma mangueira? Já vai. Leve. Joga aquilo pra baixo. Já vai. Já vai. Tá boa. Tá boa. Tome aí. Tome aí. Não dá pra baixo.